O relógio é choque, eu fico pensando que minha ideia é essa, meu mano, agora que eu vou te matar aqui improvisando seu bigode tá feio pra caraca, não tô entendendo nada porque tem quatro pequenos palos a cada lado Mas tá feio, tá feio, tá feio, só isso que eu queria te falar Então é muito feio, só pra o básico amar eu te lembrar Sabe quem é que eu lembrei agora? Eldinho, aquele dia lá na pintareira Que você falou, Johnny, pega a visão, tem dois sandálias ali de bobeira Aí eu falei, Eldinho, tu faz essa merda, tu falou, eu vou fazer Eu falei, mas pra que tu vai fazer isso? Tu falou, como eu não sei fazer pistola, eu vou roubar umas Havaiane Vou falar que esse é meu serviço Acabou levando a sério Aí chegou Natal Não tava com real no bolso, tava puto Roubou cinco sandália pra vender no sinal Aí vendeu sandália, mariola, fez tricô Não roubo uma porra nenhuma Acabou comendo um peru dos outros Desse jeito se acostuma Fico até pensando que não leva nada Se você comer o peru, com certeza, tu derraba nada Mas tá ligado, eu vou meter ele só e não, isso aí é contigo Tá ligado, o burro é tu e isso aí é contigo Segundo round, direto em resposta, MC Aldin 45 segundos Ei, ei Eu sou o Pelé, sou o Pelé Você falou Vamos curtir, vamos chapar sua cara igual um E.T.I. Vamos chapar, eu vou matar você Você falou do meu bigode que só tá um restinho Falta um pedaço, 5% de rostinho Tá ligado, meu mano? Sua cara falta uma parte Você sabe, meus parceirinhos Sua cara nunca é arte Sabe por que, meu mano? Meu verso sempre é arcaico Se sua cara fosse arte Ela seria um mosaico Pra você ver, meu mano Arte renaiscentista Quem fez foi Da Vinci É o seguinte, meu parceiro Leonardo Da Vinci, você dá 2 Tranquilo Leonardo Da Vinci, você sempre dá 2 Minha ideia é que você não dá seu rosto Quem te dá depois? Aí Sua perguntando, meu mano Não gosto de treta Eu não sou moleque Você sabe, meu mano Eu sempre sou insano Mas você não sabe mandar o bom rap Porque você inveja os outros, meu mano Que tá em ascensão Que tá em ascensão Sua cara é o formato de constelação É o Jim Johnny Primeira série, se não me engano Barulho de frio Arrindo freestyle Ele manda o Johnny E... O... É isso, gente Vocês tão mortos? A gente não fortaleceu Barulho de... O... Johnny O... É de barro É de barro É de barro É de barro